Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui falar pra vocês do resultado, como que funcionou a minha semana com a sopa emagrecedora. Eu fiz um vídeo aqui pra vocês falando que eu ia começar com a sopa emagrecedora, porque eu estava, tipo, firme e forte novamente na minha dieta, no meu emagrecimento. E eu vim aqui compartilhar com vocês, né, falando que eu estava começando novamente e eu prometi pra vocês vim aqui dar o resultado. Claro que se faz mais de uma semana, claro que eu já terminei faz um tempinho, mas é que eu estava com vários vídeos pra serem postados aqui no canal e não poderia, sabe, postar ele antes sem postar esses outros vídeos que estavam atrasados, tá bom? Então, se você quer saber como que foi a minha dieta com a sopa emagrecedora, é só você continuar assistindo. Então, pessoal, foi assim. Eu fiz aquele vídeo numa terça-feira, eu postei, eu acho, na terça-feira. Então, foi numa terça-feira que eu comecei com a sopa emagrecedora. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar, claro, o link aqui embaixo pra vocês. Vou deixar aqui também embaixo como que se faz essa sopa emagrecedora, pra vocês terem mais ou menos uma noção do que eu estou falando. O que é essa sopa emagrecedora? Se eu comecei na terça-feira, então eu teria que fazer normalmente terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Ou até segunda, né? Que daria sete dias. Só que eu fui terça, eu fiz bem, tomei a sopa. Na quarta-feira, eu tomei a sopa. Na quinta-feira, eu tomei a sopa. Na sexta-feira, eu tomei a sopa. Eu falei quinta? Então, quinta, sexta, eu tomei essa sopa. Chegou no sábado, eu saí. Tive que sair, não estava na minha cidade. Então, não tinha como eu vir em casa comer. Então, o que aconteceu? Bateu a fome, eu tive que comer outra coisa. Eu tive que sair dessa dieta da sopa emagrecedora. Mas eu já estava meio feliz com ela. E no meu propósito, eu não estava assim, tipo, ou, tem que aguentar uns sete dias e tal. Não, eu aguentando aquele tempinho, assim, uns quatro, cinco dias, pra mim, estava ótimo. Porque eu sei que é bem difícil essa sopa emagrecedora. Ela enjoa. O bom dela é que você não toma só a sopa. Eu tô aqui aberta, aqui, o post que eu fiz no blog. No dia que eu postei sobre o vídeo que eu ia fazer essa sopa, eu postei pra vocês. Eu vou falar pra vocês, mais ou menos, como que funciona, tá? Ela é uma sopa elaborada pelo Hospital do Coração. Então, ela é uma sopa, assim, que não tem riscos, tá? Então, vamos lá. No primeiro dia da dieta, além da sopa, você pode comer todas as frutas que desejar, sem exagero, exceto banana e abacate. E você pode tomar a sopa pelo menos duas vezes ao dia. Beba chá, soco de uva, sem açúcar, e água à vontade. Isso é essencial pra dieta funcionar. No segundo dia, você pode comer todos os legumes frescos que desejar, cru ou cozido. Pode comer verdura à vontade. No jantar, se quiser, comer uma batata grande cozida com manteiga. Hum, uma delícia, gente. Tome a sopa sempre que desejar. Gente, o importante é você tomar bastante sopa, porque a sopa, ela ajuda mesmo a emagrecer. Ela não é só uma substituição de alguma refeição, não. Ela realmente ajuda a emagrecer. Quanto mais você come, mais você emagrece, tá bom? É claro que você vai ficar enjoado daquela sopa, então você não vai acabar conseguindo muito, mas se pudesse você comer ela a cada duas horas, seria ótimo. Terceiro dia de dieta. Lembrando que na minha sopa emagrecedora, eu adicionei uma proteína, que é o frango. Na verdadeira, não tem proteína. Então eu adicionei a proteína que eu achei essencial pra mim, e também, sim, que não interfere em nada. Não interfere em nada eu emagrecer. Então, ajuda bastante também essa proteína que eu adicionei. No terceiro dia, você pode comer frutas e legumes à vontade. Então, juntou o primeiro dia com o segundo dia, né? E, exceto batata, daí você já não pode comer batata, tome a sopa pelo menos duas vezes ao dia. Se ao final do dia você tiver feito tudo que foi lhe recomendado, você terá perdido em torno de dois quilos. Olha que bom! Quarto dia de dieta. Você pode comer até oito bananas. Olha que bom! Bananas, você já pode comer. Beber copos de leite desnatado à vontade. O legal é você pegar a banana e misturar com o leite, sabe? Fazer tipo uma batida, uma vitamina. Fica muito bom também, ó. E super enche. E tome a sopa também pelo menos duas vezes ao dia. E a banana e o leite possuem calorias, carboidratos, potássio, proteínas e cálcio, que seu organismo estará necessitando neste dia. Então, é muito importante você adicionar isso também, tá? Não fique só com a sopa. E eles irão diminuir o seu desejo de comer açúcar, que nessa hora você já está delirando por açúcar. No quinto dia, você pode comer de 280 a 400 gramas de carne vermelha. Então, você já pode preparar o seu bife no quinto dia. Ou branca, né? Ou uma carne branca, grelhada. Carne de frango, frango, peixe. Com uma porção de tomate frescos e firmes, temperados com sal, limão e azeite de oliva. Então, você pode até adicionar seu azeite, se você não gosta de comer salada sem o azeite. Mas, tipo, é um fiozinho, tá, gente? Nada de exagerar. Tome a sopa pelo menos duas vezes ao dia. Beba de 6 a 10 copos de água durante o dia para eliminar o ácido úrico. Sexto dia de dieta. Nessa hora você já está, meu Deus, não termina. Meu pai, o que está acontecendo? O que eu fiz? O que eu vou fazer? Você está, tipo, querendo atacar a primeira pizza que apareceu na sua frente. Não precisa nem ser pizza. Um prato de arroz você já atacaria. Mas vamos lá, firme e forte. No sexto dia você pode comer até 3 bifes grandes. Então, pensa bem. Cada dia melhora, gente. Não é aquele dia que piora. Vai piorando, vai piorando. Não, melhora. Então, você pode comer 3 bifes grandes, grelhados, carne vermelha ou branca, acompanhado de legumes cozidos. Exceto batata. Lembrando que batata é mais só no segundo dia. Tome a sopa pelo menos duas vezes ao dia e beba água, café, chá e suco sem açúcar à vontade. E o último dia, o dia que você fala, meu Deus, eu aguentei até aqui, graças a Deus. Tipo, você já vai estar com o corpo mais magrinho, mais desinchado. Você vai estar se sentindo muito bem já. Nesse dia você pode comer arroz integral. Isso aí, já pode comer o seu arrozinho, se você é fascinado por arroz igual eu. Legumes cozidos ou crus à vontade. Tome a sopa pelo menos duas vezes ao dia. Beba água, café, chá e suco sem açúcar à vontade. Lembrando que o suco tem bastante calorinha, então tome cuidado com o seu suco, tá bom? Então, a dieta funciona assim. Então, vou voltando a falar pra vocês de mim, né? Como que eu fui. Eu falei pra vocês que no sábado eu tive que comer fora. Então, eu acabei assim, parando pelo quarto dia mesmo. Terça, quarta, quinta, sexta, quatro dias. E nesses quatro dias eu emagreci exatamente dois quilos. Isso mesmo. Eu, tipo, fiquei, uh, meu Deus, como assim? Que legal, tipo, é um jeito assim de você emagrecer mais rápido durante um certo tempo. É claro que você não pode ficar, tipo, comendo essa sopa durante uma, duas, três, quatro, cinco semanas direto. Não pode, tá, gente? Por mais que ela é uma sopa bem, assim, saudável. Mas o ideal é você depois adicionando um pouco mais de carboidratos, essas coisas assim, tá bom? Então, tá aí o resultado. Eu não consegui cumprir os sete dias, mas eu já fiz outra vez essa sopa. O ano passado, deu super certo. Emagreci mais ou menos uns quatro quilos. De quatro, quatro quilos e meio, mais ou menos. Então, ela é ótima. Se você está à procura de uma dieta, pra dar o up, assim, ou pra você perder aqueles quilinhos que você acabou ganhando, dois, três quilos, faça essa dieta, que ela é muito boa mesmo. Mas lembrando que você tem que seguir ela à risca. Não pode ficar comendo coisas que não estão na dieta, ficar beliscando, que não vai dar certo. Então, nada de beliscar, nada de, ah, hoje eu vou comer um arrozinho, eu vou... Não, gente, não faça isso, porque você não vai emagrecer. Não adianta você passar o dia inteiro bem, chegar à noite e você comer uma coisa que não é da dieta. Então, faça direitinho que vai dar super certo, tá? Então, pessoal, esse foi a minha dieta, do jeito que aconteceu, que eu vim contar pra vocês. Não adiantava vir aqui falar, uh, fiz sete dias, sendo que eu não fiz. Ah, emagreci 200 quilos, sendo que eu não emagreci. Mas eu emagreci 2 quilos, por quê? Porque a Kate não foi até o final. Mas eu estou firme e forte na minha dieta, na minha reeducação alimentar. Não está sendo a sopa, porque, né, meu corpinho aqui não está aguentando ver mais sopa, né? Porque eu já fiz outras vezes. Então, eu estou fazendo reeducação alimentar. Se vocês quiserem, me acompanha no Snapchat, que lá eu sempre posto algumas coisinhas lá, que é Kate Godoy. Adiciona lá, que lá eu sempre posto algumas coisas lá. Eu estou comendo salada, bife, todas essas coisinhas assim, que eu já tenho postado pra vocês em outros vídeos anteriores. Mas, eu prometo que eu venho aqui postar pra vocês um vlog diário pra vocês da minha dieta, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Estou ligado, clique no gostei. Não deixe de se inscrever aqui embaixo, pra ir continuar acompanhando nessa saga de emagrecimento, né? Porque é difícil. Então, não deixe de se inscrever, me acompanhar no Instagram, que é arroba Kate Godoy, no Facebook, na fanpage. Adiciona lá. Um beijo e até os próximos vídeos. Bye!